Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Duda e bom, tô de verde por um motivo especial. Hoje vai ser o primeiro jogo do segundo semestre da minha faculdade. A gente joga um jogo que é, um jogo não, a gente joga um campeonato que é durante todo o semestre, que é a NDU. E hoje é o primeiro jogo, calhou de ser no mesmo dia do jogo de Santos. Então estou em São Caetano, vou jogar e depois eu vou encontrar meu pai e a Luiz e depois a gente vai pra Vila. E é isso, vamos ver se eu consigo deixar gravando um pouquinho, vai que eu faço um gol e é isso, tchau. Gente, olha o meu estado, empatamos, fiz dois gols ontem. Galera, acabou o jogo, gravei esse vídeo aqui, eu tava extremamente cansada. Foi dois a um, um gol super roubado, aqui não tem VAR, mas como o Santos a gente continua sendo roubado, a bola bateu na trava, bateu na linha, não entrou, deram o gol pras minas, empataram, viraram. Aí tava dois a um, até um pouco de, até cinco minutos do segundo tempo. Teve essa falta aqui, olha, eu caí, tô com o joelho ralado. Não sei da onde eu tirei perna e esse foi o gol. Isso, eu já perdi o meu primeiro ônibus, tenho que pegar o segundo. Galera, 5h59, acabei de chegar, meu pai e a Luiz já tá ali. Conseguiram passar no Merck e pegar um lanche pra mim, tô morrendo de fome. Não tomei nada, comi três taquinas de morango. E é isso, vamos chegar em cima, mas vamos chegar. Gente, chegamos, 6h40, meu pai ficou pra guardar o carro. A gente tá muito atrasado, eu quero muito pra xixi, mas tá dando tudo certo. Tô com a minha blusa do Charlie Brown, que o Santos não perdeu ainda, eu usando ela. E a Luiz tá com a blusa do Barbosa, que também não perdeu ainda. Vamos dispersão, vamos de Santos e vamos. Valeu, obrigado, bom trabalho. Gente, é a primeira vez que a gente vai aqui. Galera, entramos, portão 17, olha o que tem aqui. Mano, cadê a sua quadra de futebol? A quadra de futebol do Santos. Como é que o nosso putinho é? Caraca, eu tô com a minha filha, né? Que bom, então. Aqui vai. E aí Amor, número um Felipe Alves. Olha o seu do brito. O que é o seu dia? Meu Deus. Amor, amor! Aplausos São Paulo não vai ganhar Aplausos Ele é melhor que a Duda Aplausos 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 Vamos ganhar Santos! Vamos ganhar Santos! Vamos ganhar Santos! Vamos ganhar Santos! O bai é qual é o capitão hoje, né? É isso aí, gente. Abertura é tão bem Ruh-ru! O receio de RE55 Rimm Enfensou! knocked at the bay Now I'm up Keep your walking Pai, Pai, Pai! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?